Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Gabrião de Oliveira e estamos aqui com a e tipo, eu tô em celular, eu não tô em notebook, o notebook é pago, eu não preciso do cartão de cara da minha mãe, então pelo menos eu tô no celular, eu consigo. O meu nome, já que vai ser impostor, quantos impostores? Mano, eu só tô com medo, por causa que tá meio que que noite, já que é 3h56, que eu ainda tô acordado, não sei, tipo, a essa hora? Nossa, a essa hora, Gabrião? E tipo, eu consigo ficar acordado a essa hora, por causa que eu sou meu. Mano, eu não sei, tá achando que não vai entrar ninguém, e tipo, vai ter muita pessoa com todas no destino, nessa coisa aqui, eu não sei. A gente vai ficar aqui, eu acho que ela vai ficar aqui, eu não vou deixar aqui, mas vai ficar aqui, e a gente vai usar aqui. Bom, galera, já estou aqui na banheira, tá na hora de registar o vídeo que vocês tinham ontem, E bom, tô aqui que eu vou gravando também Que é uma tira pra gente ver Minha câmera, microfone, o tripézinho Tem a arma que eu vou utilizar Pra deixar gravando de madrugada, né? De noite E bom, vamos lá, tem que registrar o vídeo, né? Isso, se chama os bastidores de um vídeo, hein, galera? Tá aqui, cara bonita Também, eu vou dormir, mano Tô com sono já Também Eu não Quatro da manhã Eu Não Eu não Vou Vou Dormir Vamos jogar a última Combo Vixi, bora Bora Só roubou O comum A E Saiu Eu Eu Tô Fui 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 C Fui 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 Agora já que todo mundo saiu Eu vou, tipo, sair também Porque essa hora Todo mundo dorme E Gente Gente Eu não sei qual jogo que eu vou jogar Por causa que eu já falo que você não tem que ver as páginas Gente, eu tô em outro jogo aqui, né? Não sei se eu vou deixar uma partida Mano, eu só sei que Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Como na cabeça Não consegui ver direito o que era 30 Gente, eu vou baixar o Discord pra ver Quem vai jogar comigo Em alguma hora Eu não sei se vocês conseguem ver o meu canal Mas eu tenho um canal Que existe Nossa Eu dou um soco na barriga Não sei se foi no saco Eu vou começar a trinta Atira, atira, atira T steam Linkira Eu quero responder vocês no adalah Então Vai lá Me segue Arroba番attista E Eu já volto Quando ficar uma tilma de noite Eu volto Aí a gente faz Um Na pipoquinha Assiste mumfim, beleza? Galera Agora A atualização São ребята Digo E eu perdi a hora, porque já tinha pedido comida, e são quase 9 horas que eu ia pedir comida agora. A sorte é que, se o McDonald's tá aqui do lado de casa, eles entregam, tipo, menos de meia hora, o cara já tá aí. Então eu tô aqui já pedindo, né, tô aqui dentro do Uber E. E, bom, fiz um delicade, que é bacon, lettuce e tomato, que é bacon, alface e tomate e frango empanado. É um dos meus anúncios preferidos aqui do Canadá. E, bom, acabei de pedir e, daqui a pouquinho, os meninos lá embaixo vão ser surpreendidos com um entregador de McDonald's que vai ser pra mim. Então, daqui a pouco, alguém vai ter que subir aqui e não entregar, porque eu tô prasso. Eu não posso sair, eu tenho que cobrir o desafio. E, enquanto isso, eu tô conversando com a galera lá no meu Instagram. Então, eu vou chegar lá, a mão da sua batista, e pode parar o lanche. Eu vou botar aqui no jogo. Tá pegando! Tchau, você pisou fora! Cadê? 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 Vamos tentar acender, vamos tentar acender Eita, já vem Tá ao vivo, vem lembrando hein galera Tá ao vivo, tá indo lá em cima Eita, vamos tentar acender, acender Vai tomar o acender, vai fazer aqui Tá aí Então vai fazer um segundo O que a Ayr vai aparecer naquela foto Usando dar no delicioso McDonald's, então Vamos tentar Ayr Tá aí Gente O Tá Mano Eu sei que eu tô Tá muito estranho Mano, tô com uma sensação estranha De força pra cima de mim Gente, mentira É por causa que eu quero dar um eclipse pra gente Não Não, não, não Caramba, tô Ah Mas eu ainda estou vivo Nossa Nossa Você não vai conseguir Ah Gente, já chega Eu tô muito com sono E eu não aguento mais Que eu tô super com sono Gente Gente, já chega Eu tô muito cansado Mano Falou Teste Minha Não Então Vamos lá Vem Obrigado.